Olá galerinha! Transporte Cardoso Maciel na área. Hoje o nosso destino está sendo a capital paulista. Viemos aqui fazer duas entreguinhas. Estamos chegando aqui agora na entrada da cidade, passando por Barueri. Vamos ali no Butantã fazer a primeira coleta. Depois, o bairro da saúde. Aí nós vamos passar no Morumbi, coletar também. E depois, voltar até o Ninho Verde 1 para fazer o descarregamento lá. São Paulo, sexta-feira, hoje, está daquele jeito. É isso aí galera! Vamos postando uns vidinhos aí para vocês aí. Aquele que estiver gostando aí, dê o like. Aquele que quiser receber sempre a notificação, já se inscreva no canal. Para sempre estar assistindo uns vídeos aí, as novidades. Olha, aqui é a capital paulista. Entrada de... passando por Barueri. O trânsito como sempre. Quem conhece São Paulo sabe o que é. Belezinha? Forte abraço. E no decorrer da viagem, nós vai gravando mais vídeos aí. Depois colocamos tudo junto aí e postamos para vocês. Forte abraço, galerinha. Tamo junto, povo de Deus! Galerinha, Marginal Pinheiros. Está sendo palco aí, ó. São Paulo, já fiz as entregas. Já fiz as coletinhas. Bora lá para o Ninho Verde 1 descarregar. É isso aí, galera. Esse foi mais um dia do transporte Cardoso-Maceão. E ainda não acabou, não.